Hoje eu vou te ensinar a fazer um café da manhã que ele é simplesmente incrível. Ele é super saudável, mas ele também é prático. Você não vai precisar ficar fazendo aqueles cafés da manhã super complicados. Eu sei que você não tem tempo de manhã. Esse café da manhã aqui, ele é pra você. Ele é zero sódio, ele é sem lactose, sem glúten, ele é vegano, ele é 100% integral, riquíssimo em conteúdo antioxidante. Mas, gente, melhor ainda, ele é muito fácil de fazer. Bora pensar o contrário. Bem-vindos, pensadoras e pensadores. Eu sou a Camila Vitorino, bióloga certificada em nutrição vegetariana. E hoje eu venho te ensinar a fazer um café da manhã que ele é simplesmente incrível, porque ele é saudável, mas ele é prático. Você pode levar na marmita, você pode colocar na lancheira da criançada, você pode até fazer na noite anterior. E quando você acordar no dia seguinte, aí você realmente não vai perder nenhum tempo pra consumir esse café da manhã aqui. Incrível, tá? E a gente vai começar com um ingrediente aqui, gente, que ele é essencial em todo café da manhã saudável, que é a aveia. A aveia é rica em carboidratos complexos, ou seja, ela vai garantir uma fonte de energia pra você ter bastante disposição no dia a dia, mas é uma fonte de energia que é saudável, tá? Porque ela não vai causar picos de glicose no seu organismo, assim como a farinha de trigo faz. Muita gente consome farinha de trigo de manhã. Que tal trocar aquela aveia? A gente vai começar, você vai pegar uma tigela e você vai colocar aqui meia xícara de aveia em flocos na tigela. Vamos começar aqui. Aliás, gente, a aveia é super rica em beta-glucana, que é um tipo de fibra solúvel que super beneficia a sua microbiota intestinal. É o mesmo tipo de fibra que existe na linhaça e na chia, aquele gelzinho, sabe? Que faz com que a linhaça e a chia sejam tão saudáveis pra você. A aveia tem também fibra solúvel, são as beta-glucanas. Olha só que interessante que a beta-glucana faz no seu organismo. Ela ajuda a energia da aveia a ser liberada aos poucos durante várias horas no seu organismo. Garantindo que você vai ter uma fonte de energia saudável pra você por várias horas e mantendo você com muita disposição. É por isso que esse café da manhã aqui, ele é tão interessante pra quem treina. Esse é o café da manhã que eu escolho pra treinar, tá? Eu consumo ele antes de treinar. Depois que eu terminar esse vídeo aqui, eu vou consumir esse café da manhã e eu já vou treinar. Eu já tô com a minha camiseta aqui de treino, tá? Que é a Tecti Shirt da Insider. Sabe por que eu escolho essa camiseta pra treinar? Porque ela é muito confortável, gente. Ela é muito confortável. O tecido, ele é super macio. E tem várias vantagens. Você escolhe a Insider pra treinar. Sabe por quê? Primeiro de tudo, essa camiseta aqui, ela é anti-odor. Ela desamassa no corpo e ela não desbota. E tem vários tamanhos, tá? Tem masculino, tem feminino. Vai do P ao XXGG, tá? E a Insider é uma marca, tá? 100% nacional. Que trabalha com tecidos tecnológicos e tem uma preocupação ambiental também. Então é muito legal. Eu deixei um link aqui na descrição pra vocês, pra vocês conhecerem essa camiseta aqui. E tem vários outros produtos, tá? A Insider tem vários produtos muito legais pra você. O link também tá aqui no primeiro comentário. E tem o meu cupom de desconto. Então vai lá, compra a sua Tech T-Shirt pra treinar outro produto e use o meu cupom de desconto. Quando você apoia a parceria do Pensando Ao Contrário com a Insider, você tá apoiando o projeto Pensando Ao Contrário também, tá bom? Pessoal, agora a gente vai acrescentar o segundo ingrediente que também é rico em fibras solúveis. Que é a farinha de linhaça. Aqui eu tô usando duas colheres de sopa de farinha de linhaça. Vamos colocar aqui. Você pode usar aqui farinha de linhaça dourada ou marrom. E faça farinha em casa. Pega a linhaça, bate ali, tá? Vai virar uma farinha muito simples mesmo. Depois você guarda na geladeira ou no congelador. É assim que é o jeito certo de você guardar a farinha de linhaça pra que ela dure mais. A farinha de linhaça, ela é super rica em ômega 3 também, que é uma gordura com propriedades anti-inflamatórias. É tudo de bom esse café da manhã pra você. Vamos acrescentar aqui 1 quarto de colher de chá de canela em pó. E aí depois que a gente vai fazer aqui, vamos misturar aqui os secos. Ok, aqui se você quiser, você pode acrescentar outros temperinhos, tá? Às vezes eu coloco ali umas 3 pitadas de açafrão da terra em pó. Porque além de ter propriedades anti-inflamatórias, fica uma delícia, tá? E seu café da manhã vai ficar levemente dourado, tá? Fica a dica pra você. Vou acrescentar aqui agora meia xícara de leite vegetal. Pode ser qualquer leite vegetal, não tem problema, tá? Eu escolhi usar aqui um leite de castanhas, leite de amêndoas. Aí é com você. Vou colocar aqui. Acrescento aqui, isso é totalmente opcional. É um tempero a mais que eu escolhi colocar aqui. Aqui eu tenho 1 quarto de colher de chá de extrato de baunilha. O extrato é diferente da essência, tá? O extrato ele é mais saudável, tá bom? É opcional, tá gente? Você pode colocar mais canela, açafrão da terra em pó. É com você. Mistura bem. Muito bem. Vamos pegar aqui um pote. Você pode aqui usar um pote de vidro como esse aqui. Você pode reutilizar um pote de palmito, tá bom? Se você quiser. Pode ser qualquer pote. Um pote que caiba na sua marmita. Um potinho de plástico, de repente você vai colocar na lancheira da criançada. Pode ser também um pote com tampa, tá? Vamos pegar esse pote e vamos colocar essa parte que a gente fez no pote. Vamos lá. Em seguida, a gente vai adicionar aqui algumas fontes de gorduras boas, tá? Aqui eu tenho 1 quarto de xícara de sementes e castanhas misturadas. Eu tenho aqui nozes e sementes de abóboras. Pode usar semente de girassol se você quiser. Castanha do Pará. Amêndoas, avelãs. O que você quiser, tá? Ou só sementes ou só castanhas. Vamos colocar aqui. Em seguida, a gente vai acrescentar aqui a nossa maior fonte de antioxidantes desse café da manhã, que são vários tipos de frutas, tá? Eu vou acrescentar aqui 1 quarto de xícara de mirtilo. Aqui, lembrando, as frutas são variadas. Você pode variar. Você não precisa fazer esse café da manhã com mirtilo, que nem eu tô fazendo. Você pode usar só uma fruta, você pode usar duas frutas, você pode usar banana, você pode usar a maçã. A maçã, lembrando, você coloca ali, mistura ela com um pouquinho de suco de limão, só pra não oxidar. Senão vai ficar uma aparência que não é muito agradável quando você for consumir, tá? Mas aqui eu escolhi usar mirtilo. E o mirtilo tem muito antioxidante, tá? Mas pode ser qualquer coisa. Aliás, romã tem muito antioxidante também. Fica a dica se fazer um café da manhã com romã, tá? Quando ela estiver com preço mais em conta, porque às vezes tá um pouco caro. Depende da época, tá? Vamos colocar aqui. A gente acrescenta aqui também a nossa fonte de doçura. Aqui é legal você sempre usar uma fruta que é doce por natureza, porque esse café da manhã não tem açúcar. Aqui eu tenho meia xícara de manga em cubos. Eu resolvi fazer com manga, mas você pode usar banana também, tá? Às vezes eu faço só com banana. Vamos colocar aqui. E finalmente eu vou acrescentar aqui morangos. Muito bem, gente. Olha só. A gente tem aqui um café da manhã que tem tudo o que você precisa. E é uma delícia. Imagine isso aqui na lancheira da criançada. Muito saudável, gente. É uma delícia. Assim você consegue consumir mais frutas. Você vai fechar. E aí você vai guardar na geladeira. Se você, por exemplo, fez na noite anterior, você pega e consome no dia seguinte. Você guarda na geladeira. Ele, a validade é de até quatro dias, tá? E você pode variar os sabores. Pode fazer vários. Você pega ali domingo, por exemplo. Faz vários pra você consumir durante a semana. E tá pronto. É muito fácil esse café da manhã, tá? E sim, num potinho. Dá pra levar na marmita. Dá pra levar pro trabalho. Pra faculdade. Na lancheira. Essa receita é simplesmente incrível. E sim, é um ótimo café da manhã pro treino. Eu espero que você tenha gostado dessa super receita. Gostou? Deixa a sua curtida. Isso ajuda muito o canal. Compartilha também pra seus amigos e amigos descobrirem que existe esse café da manhã, que é simplesmente incrível. E você acabou de chegar aqui, quer se tornar uma pensadora ou um pensador, quer ganhar saúde, então se inscreve no canal. Ativa o sininho. E vem participar do meu grupo do WhatsApp, porque você não perde os meus vídeos novos, hein? Lá você não perde. Isso mesmo. Porque às vezes o YouTube não manda todas as minhas receitas pra você lá no meu grupo do WhatsApp. Eu mando. Então vem participar. A gente se vê então no próximo vídeo. É isso aí. Até mais.